O quê? Ben 10? É você, mano! Minhas botas têm um super isolamento! Como veio parar em Rippona? Eu conheço um cara! Como soube de Ujjahava? Eu conheço um cara que conhece um cara! E as ceifadoras? Espera, espera! Deixa que eu adivinho! Você conhece um cara? Conhecia! No passado!